Mas ela tem certeza, como eu também tenho, absoluta, que acima de tudo está Deus, porque sem Ele não é só ninguém. Então é como se fosse para nós, principalmente para ela, como se fosse uma bússola, uma morte, para dar um segmento de vida, tanto com aspecto ético, moral, emocional e espiritual, que de fato sem Deus, sem Jesus, não é só ninguém. Então eu quero agradecer a ela, por ela ter me apurado durante todo esse ano, esses anos. Eu não sou um cara muito bom de relação, porém, acredito, tenho certeza absoluta, que ela trouxe a gente muitos anos por mim, como eu também, por ela também. Obrigado por ter se perdido. É gol! O mundo musical é dos dois, ó. O tempo não pode apagar, o amor, nem as ondas apagadas. Sabrina. Sabrina? É. Boa noite. Abre, eu só não posso passar muito. É, dona Lúcia é como se fosse uma mãe. É, dona Lúcia é como se fosse uma mãe. O que é isso?